O mar, o chico, é me lembro O mar, o chico, é só com terra, só E na tua casa, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo Sou chato, o chico, é me lembro E na tua casa, o tempo, o tempo, o tempo Sou chico, é me lembro O meu, que facísse un applauso a Vittorio e a Daní Sardoré Un applauso a Vittorio e a Daní Doutora, podemos dar um aplauso, porque se não devem escapar, a minha é de novo. Obrigado. Obrigado. Doutora, podemos dar um aplauso, porque se não devem escapar, a minha é de novo. Obrigado. 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 R snowmanense. Obrigado. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL